Vou pegar uma palavra rapidinho aqui com o grande cantor Flávio José. Me diga uma coisa, são 31 anos de carreira, muitos CDs, muitos viniis gravados, e hoje o senhor está aqui, pelo segundo ano consecutivo, vendo a Prefeitura de Cruz das Almas trazer o resgate da cultura popular, o resgate do forró tradicional. Esse sentimento é grande, como é que está a expectativa do senhor, para que outras cidades consigam adotar esse mesmo esquema e consigam fazer esse fortalecimento da cultura nordestina? Isso é maravilhoso, desde o ano passado que aconteceu esse resgate, e eu me lembro que eu fiz um vídeo aí que causou muita repercussão, falando sobre essa coisa de cuidar realmente da cultura nordestina, de não deixar morrer a tradição e a essência do São João. Eu tenho certeza que agora, daqui a pouco eu vou estar cantando, eu tenho certeza que vai estar diferente. A praça deve estar tomada aí, nós vamos mandar forró também para essa turma, e tenho certeza que vai ser mais um ano de vitória da música nordestina e também dos artistas e do São João de Cruz das Almas. Parabéns, prefeito! Desejo para o senhor um grande show, muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, bom dia! Obrigado! Tchau.